Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo e som dentro da noite E não tenho a música Que ainda acredite nisso não Tudo muda E com toda a razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa Muito leve Sons, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como convém Sem querer ver ninguém Sem querer ver ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Por favor, isso que eu lhe digo Está somente na canção A vida realmente é diferente Quer dizer Ao vivo é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma do salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Eu sou já passei Não posso faltar Mais quero me at copade Cadê o Henry